A música para, do nada, né? Muito maravilha, muito bom Fala povo, que aí? Curtiram o batidão aí junto comigo? Não, né? Porque ninguém gosta de funk, mas eu gosto Porque o funk é muito bom Por que eu liguei a câmera e comecei a gravar? Não sei Eu não faço uma mínima ideia Eu apenas liguei e, tipo, tô falando agora Eu queria dizer pra vocês que eu tô muito, tipo, feliz Por, sei lá, tô animado em relação a, sei lá, a Principalmente a volta de eu tá gravando, de eu tá fazendo vídeo E eu queria muito agradecer ao Luiz Carlos É como tá o nome dele no Facebook, então não posso fazer nada Mas todo mundo conhece ele aqui, onde eu moro como o Cé E ele me emprestou a câmera pra eu poder voltar a gravar E, tipo, eu fiquei muito animado E eu tô voltando aí Vamos ver como vai ficar Esse aqui vai ser um vídeo super aleatório que eu fiz aqui E eu queria muito agradecer também a um super parceiro meu Que é o Washington Washington Azevedo Ele é dono da Carregando Filmes Que é uma... é como se fosse uma empresa onde eu mando meu material pra ele e ele vai editar Ele literalmente vai ser, a partir de agora, o meu editor oficial Então eu vou pegar e todo o material que eu gravar eu vou mandar pra ele E ele que vai ser o responsável por exatamente toda a parte boa e daí, ou ruim, que vão sair aqui no vídeo Espero muito que ele continue comigo e que ele venha fazer crescer da mesma forma que eu imagino que um dia esse canal no YouTube venha crescer Então, sério... é... muito obrigado Muito obrigado, Luiz Carlos Muito obrigado, Washington Azevedo Vocês são, tipo, muito foda Sério mesmo Tipo, literalmente, muito, muito, muito obrigado E... é isso É... 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 eu queria que você se inscrevesse aqui no canal Provavelmente o... eu não sei Eu acho que o canto de se inscrever vai ficar aqui nesse canto Ou nesse canto É um dos dois Vai estar escrito inscrever-se Um botãozinho vermelho Você se inscreve no canal que, sério, vai vir muita coisa boa Principalmente pra você que gosta de música eletrônica Eu vou falar muita coisa sobre isso E... vamos ver se vai dar certo isso Que é uma coisa que eu quero muito que dê certo Tipo, há muitos anos Mas eu acho que agora vai Tá bom? É... muito obrigado por você ter assistido Até aqui Um... um beijo Na boca de exatamente todos de vocês Tipo, homens e mulheres Não Nem... Tá Nem isso Um abraço e um aperto de mão Mas aquela sarrada no ar Exatamente, é o suficiente Tá bom? É... é isso Muito obrigado por você ter assistido até aqui E... Um beijo Na... na bunda De... de todos Tá bom? Até mais Um beijo Tchau 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 Tchau